Bom dia, no programa de hoje os destaques das redes sociais, você vai conhecer os jornais brasileiros que são patrocinados pela ditadura chinesa. O jornal O Globo diz que ataque hacker roubou dados de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral. Entidades jornalísticas ficam caladas diante dos ataques dos sleep giants contra a Gazeta do Povo. Joyce Hasselman declara apoio a Bruno Covas em São Paulo. Joe Biden pode passar o resto dos seus dias na cadeia, segundo a advogada de Donald Trump. E no dia em que se comemora a consciência negra, um vídeo do ator Morgan Freeman sobre a consciência negra vale a pena ser visto. Esses são os destaques de hoje aqui nas redes, no Instant News. Então, vamos começar com uma revelação. A revista Oeste publicou post com reportagens sobre os jornais brasileiros que receberam dinheiro da ditadura chinesa. A empresa Folha da Manhã, proprietária do título Folha de São Paulo, a editora Globo, além de duas empresas de comunicação que controlam o jornal Correio Brasiliense, receberam dinheiro do jornal China Daily, controlado pelo Partido Comunista Chinês, para divulgar conteúdo governamental. Agora, a gente entende por que esses veículos costumam falar tão bem da China, né? Deve ter muito dinheiro em jogo. Agora, veja esse post do Conexão Política. Ataque Hacker roubou dados de 2020 do TSE, de jornal. E o jornal que publicou isso foi o Globo. O ataque Hacker, que expôs dados de servidores do Tribunal Superior Eleitoral, foi capaz de acessar os dados de 2020, não apenas de anos anteriores, como tinha sido divulgado inicialmente pela Corte. Já se sabe que entre as informações vazadas, há dados de funcionários referentes a este ano. Ainda, segundo as investigações, o ataque deve ter ocorrido antes de 1º de setembro. Bom, você deve estar sabendo aí que o Sleep Giants está fazendo uma campanha difamatória contra o jornal Gazeta do Povo. Desde o início de novembro, esse grupo está espalhando fake news a respeito do jornalista Rodrigo Constantino, na tentativa de sufocar financeiramente um de seus empregadores. O jornal Gazeta do Povo. O Rodrigo Constantino publicou um post onde ele fez um comentário sobre estupro, que foi deturpado. A partir dessa publicação, muita gente aproveitou para tentar desmoralizar o jornalista. Ele chegou a ser demitido do grupo Jovem Pan. A pressão foi tão grande que 19 empresas deixaram de anunciar na Gazeta do Povo que tem sede em Curitiba. O Rodrigo Constantino, além de colunista da Gazeta do Povo, ele faz o mesmo trabalho na Revista Oeste e já deixou clara a sua posição com relação a essa questão do estupro. Mas esse perfil anônimo do Sleep Giants continua acusando o jornalista de fazer apologia ao estupro. Como o Rodrigo Constantino tem posições mais à direita, ao contrário da mídia tradicional, as associações de classe não deram uma palavra sobre o assunto e nem saíram em defesa do jornalista. Segundo J.R. Guso, da Revista Oeste, mesmo diante da campanha difamatória contra o Constantino, a Associação Brasileira de Imprensa, a BI, ignora o assunto. Nenhuma nota de repúdio foi divulgada a respeito. Nenhum manifesto em seu site. E a BI não respondeu ao contato feito pela revista. Guso também escreveu que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, respondeu ao contato, mas preferiu seguir calado em relação ao ataque feito contra a Gazeta do Povo. Como justificativa, o presidente Marcelo Tracel alega que a entidade não se posiciona sobre questões comerciais ou trabalhistas e nem sobre decisões editoriais de veículos jornalísticos. Só que os argumentos desse posicionamento aí da entidade caem por terra. Porque se a gente lembrar de fatos que ocorreram há pouquíssimo tempo, tanto a BI quanto a Abrage já saíram em defesa de Felipe Neto, que nem jornalista é. E J.R. Guso, na reportagem da Revista Oeste, também disse que as duas entidades foram signatárias do manifesto divulgado em julho. No caso, o youtuber condenado por disseminar fake news nas redes sociais foi classificado como exemplo de comunicador. Aí você pode ter uma ideia do nível do nosso jornalismo e das entidades que deveriam lutar pela liberdade de imprensa e de opinião e que só lutam pela liberdade dos esquerdopatas travestidos de jornalistas. E a deputada Joyce Hasselman, que amargou uma derrota humilhante na eleição da semana passada, declarou apoio a Brulo Covas em São Paulo. Essa deputada realmente é uma piada, né? Ela se elegeu na esteira do bolsonarismo e depois disse que ela foi quem elegeu o presidente. As urnas mostraram o contrário. Se eu fosse o Covas, eu dispensaria o apoio. Ela é um tremendo de um pé frio e corre o risco de prejudicar a campanha dele com essa decisão. Mas o candidato do Partido Democrata nas eleições americanas pode passar o resto dos seus dias na cadeia. A afirmação é de uma das advogadas do presidente Donald Trump. A advogada de Trump, Sidney Powell, disse que é melhor o Joe Biden ceder a eleição antes que ele crie provas contra si mesmo e passe o resto da sua vida na cadeia. Ela afirmou também que é possível que eles descubram que Donald Trump venceu com pelo menos 80 milhões de votos. Só para lembrar, o resultado oficial da eleição americana sai no dia 15 de dezembro. Enquanto isso, recontagens de votos estão sendo feitas e as fraudes sendo apuradas. Ainda tem muita água para rolar. Mas hoje é o dia em que se comemora a consciência negra. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro zumbi que lutou contra a escravidão no Nordeste. Isso aqui no Brasil. Mas ninguém melhor do que o ator Morgan Freeman, que é negro, para falar sobre essa questão. O vídeo é antigo, mas a data é muito apropriada para revê-lo. O que é o Lunch da History do São Carlos? O que é o lupa do lupa do lupa do lupa do lupa do lupa? O que você acha que é o lupa do lupa do lupa do lupa? Por que? Você cumpede meu lupa do lupa do lupa? Por que? O que é o lupa do lupa do lupa? Não, não, eu não either. Eu não quero a Black History Month. Black History é American History. Como nós vamos fazer o racismo? Não, não vamos falar sobre isso. Eu vou parar de chamar você um homem branco. E eu vou pedir que você não me chamasse um homem branco. Eu conheço você como Mike Wallace, você conhece me como Morgan Freeman. Eu conheço esse homem branco chamado Mike Wallace. Você sabe o que eu digo? Black History Month, você encontra religioso. O Nas Redes fica por aqui. Aproveite o feriado e não deixe de assistir a uma hora da manhã mais tarde o Papo da Madrugada aqui no Instant News. Eu e o Ronaldo Rosas apresentamos um resumo das notícias da semana. O nosso bate-papo é bastante informal. Até lá. O nosso bate-papo é muito bom. O nosso bate-papo é muito bom. E3. E4. E3. E3. E4. E claro, é muito bom. Atrás... O nosso bate-papo já estia na história. Legenda Adriana Zanotto